Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Bom, primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir desculpas pela falta de atividade no canal nos últimos dias. Eu fiquei fazendo uma editorial sobre Dragon Ball e tal, e eu não fiz ainda porque, tipo, eu tinha um exame de condução, daquele lado de dirigir e tal, na segunda-feira desse mês, não, dessa semana, não desse mês, e eu tava estudando praquilo. Eu consegui passar e tal, então agora eu tô um pouquinho mais livre. E depois disso, eu pensei em comprar um webcam pra poder fazer uns vídeos, tipo, falando mesmo, sem ter umas partidas no fundo, sem ter apenas uma foto, que nesse vídeo vai ser só uma foto, uma cena assim no fundo. Eu queria ter um vídeo com o meu rosto. Só que, vamos dizer que, tipo, eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha esse mês numa passagem pra um torneio na Inglaterra em abril de Dragon Ball. Eu moro em Portugal e tinha um torneio na Inglaterra, falei, quero ir pra esse torneio. Gastei todas as minhas despesas e acabei, só depois eu lembrei que eu tinha que comprar uma webcam. É, mas enfim, voltando ao assunto, vamos falar sobre o que interessa. Sobre a line-up da Evo, que eu também demorei um pouco pra falar, mas já tá aí disponível a line-up da Evo. Bom, quem viu meu último vídeo sobre esse assunto, já sabe que eu acertei 100% da line-up do evento desse ano. E eu falei, a única coisa que eu errei é que eu falei que ia ter 9 jogos, e que eu não tinha certeza do ano no jogo. Mas aí eu falei, podia ser isso, isso, isso. Mas os 8 jogos que eu tinha certeza, realmente eram os 8 jogos que estão na Evo. Então eu tô me sentindo, tipo, muito gratificante isso, porque eu acertei mesmo, tipo, tudinho da Evo esse ano. Que os jogos foram Tekken 7, Smash Bros. para Wii U, Spider-5 Card Edition, Blast Blue Cross Tag Battle, Yachty Gear XR Rev. 2, Injustice 2, Super Smash Bros. Mini e Dragon Ball FighterZ. Então vamos discutir um pouquinho aí o que significa cada um desses jogos, qual que é a importância de ter esses jogos, a ausência de alguns jogos tá dando um pouco de drama, então vamos lá. Bom, pra começar, a Evo tá passando, cada ano que passa, tá ficando cada vez mais previsível. Saber quais vão ser os seus jogos que vão estar presentes, né, tipo, já tem muito jogo que vai voltar todos os anos. Por exemplo, eu já tinha os Fighters 5, a Card Edition, tipo, todo mundo já sabia que ia ter, porque Street Fighter sempre tem o mais novo. O Smash Bros. do Wii U e do Mini são outros dois jogos que, tipo, meio que tão trancados, já tão com aquele spot que é deles mesmo, que ninguém vai remover. Aí agora com o Tekken 7, tipo, já é um outro jogo, porque sempre teve um jogo 3D na Evo, pelo menos, então já são, tipo, 4 slots que é certezas, então falta menos ainda. O Guilty Gear, já faz uns 2, 3 anos, tipo, desde que o XR saiu, que já tem um spot garantido na Evo, que tá sempre trazendo muita gente, então já eram 5 jogos. A NetherRealms Studios, sempre tem um jogo na Evo também, teve até aquele ano que não ia ter, que eles iam botar o Mortal Kombat em vez do Injustice, não ficam colocados os dois juntos, então... É garantido que vai ter um jogo, então já tinha um outro slot, que já era garantido. E esse ano, obviamente, Dragon Ball FighterZ. Então, em que só sobrava um slot sobrando pra, tipo, pra outros jogos. Em caso 2, né, que tinha um no jogo, mas enfim. E esse último slot, tipo, confirmou mesmo que ia ser quando o Blazuka Zack Battle, quando eles anunciaram que metade do jogo seria da LC, e que o jogo sairia no dia 31 de maio no Japão, eu falei, pô, tá aí na hora, tá garantido aí que vai participar da Evo. Porque, tipo, nenhuma empresa mais é burra hoje em dia. Eles sabem que se anunciar da LC antes do jogo sair, é, tipo, dar um tiro no pé, que todo mundo vai começar a falar muito mal de você, que tem uma reputação terrível. Todas as empresas sabem disso hoje em dia. Então, pra uma empresa anunciar metade do jogo como DLC, significa que tinha um motivo muito forte mesmo pra isso. E esse motivo forte era a Evo. Eu já tinha previsto isso. Então, tipo, foi fácil de prever quais eram os oito jogos da Evo esse ano. Tipo, os sete já eram garantidos, o oitavo que já ficou garantido com esse anúncio do DLC, que era o Blazblow, foi só um novo espaço, que acabou não tendo. Então, por isso que foi fácil pra mim, naquele vídeo, acertar quais eram os jogos da Evo. Mas, em vez de falar sobre os jogos que estão presentes na Evo, que, tipo, já tá meio garantido, vamos falar primeiro sobre os jogos que não estão na Evo, né? Porque, tipo, o único jogo que tem alguma coisa pra falar sobre o que tá na Evo, que é meio surpresa, seria o Blazblow. A gente pode discutir isso depois. Mas eu quero começar falando sobre os jogos que não estão na Evo, né? Principalmente um que é o que tá todo mundo falando e tá gerando muita discussão, que é o Marvel vs. Capcom Infinite. Tá todo mundo falando, pô, não tá na Evo? Como assim? Depois de 15 anos eu tenho mais Marvel vs. Capcom na Evo? Pois é, uma hora ia acontecer, né? E, tipo, quem me conhece sabe que eu passei o último tempo aí tentando ir contra a Marvel, tipo, meio que indo contra o jogo no geral, sobre a franquia Marvel vs. Capcom. Por que eu sou contra a franquia? Então, diversos motivos. Tipo, eu já fui um jogador de Marvel. O Marvel vs. Capcom 3, eu joguei ele em 2011. Eu treinei o Marvel vs. Capcom 3 de 2011 e tal. E eu gostava mais de Blazblow, mas não tinha muita cena pro Blazblow em São Paulo. Então eu tava jogando o Marvel vs. Capcom 3 com o pessoal nos torneios. Eu ia organizar os torneios, não sei o que. E por aí vai. Naquela época eu já tava começando a achar que o jogo era muito quebrado. Depois eu já tava esperando sair o Ultimate. Aí saiu o Ultimate, tem um tempo pro Ultimate. Eu vi que não deu muito... O jogo era meio quebrado mesmo. Então eu deixei pra lá. E até, inclusive, tipo... Se vocês procurarem, vocês vão ver que é verdade. Que eu até participei de Marvel vs. Capcom 3 na EVO 2012. Eu fui muito mal, porque eu já não tava jogando mais o jogo. Mas, enfim. Eu fui na EVO 2012, joguei Marvel vs. Capcom 3, Socarver 5. E o Sidestormant de Blazblow. Mas na época eu não era um bom jogador. Então eu não fui num resultado muito satisfatório. Enfim. Todo mundo falando que o Marvel vs. Capcom 3 Infinite tá fora da EVO. Que, tipo, ele tá causando reboliço. Falando dos números, não sei o que. Vamos conversar um pouco sobre os fatos. Bom, antes de começar, eu quero dizer que, tipo... Que discutir com o Marveleiro sobre Marvel na internet. É a mesma coisa que, tipo... Você vê uma partida de Guilty Gear japonesa. Os caras defendem o indefensável. A diferença é que o jogador de Guilty Gear... Quando você vê o cara defendendo o indefensável, você fala... Nossa! Quanta habilidade esse cara tem, velho? Esse cara é muito pro. Enquanto que, tipo, o Marveleiro defendendo o Marvel vs. Capcom... Você fica pensando... Mano, o que esse cara tem na cabeça, velho? O que ele tá falando aí? O que ele quer dizer com isso, velho? Porque não faz sentido o que ele tá falando. Essa é a única diferença. Mas, enfim. O pessoal tava falando, ah, que o jogo vai ter números... Em torneios, tem números de mais 100 pessoas participando dos torneios. E é verdade. Tipo, nos Estados Unidos, os Majors de Marvel vs. Capcom... Quase todos tem mais de 100 jogadores participando. Só que... Tem um detalhe. Tipo, se você vai procurar... O número de pessoas jogando online, né? Steam, por aí vai. Não tem, tipo... Muita gente jogando o jogo, por exemplo, no computador. Ou... Na versão do computador. Que é a única versão que a gente tem como acessar... A quantidade de jogadores que é disponível. Tipo, se ela entrar no site, ela fala... Tem, tipo, menos de 30 pessoas jogando. Então, do que adianta, tipo... Porque a Evo não é só FGC. Você tá pensando que tá mexendo com as empresas. Tá mexendo com o pessoal querendo... Que vai assistir e tal. Tipo, inclusive, uma das grandes forças que eu só falava que o Marvel tinha... Que não era só o número de jogadores. Mas tinha o número de telespectadores. E sempre usaram isso pra defender o Marvel. As próprias vezes eu usava... Ah, mas o nosso jogo tem telespectadores. Por isso que ele vem antes do Street Fighter, sempre, nas finais. E por aí vai. Mas dessa vez não vai ter telespectador. Tipo, você não tem ninguém pra cima de jogando. Só tem o pessoal da FGC mesmo jogando. E é a mesma coisa que, por exemplo, com o Blas Blum. Antigamente o Blas Blum só tinha o pessoal da FGC jogando. E esse é o ponto que eu quero chegar agora. Porque eu acho que é o mais importante. Você tá falando sobre o Marvel estar fora da Evo. Porque, tipo, eu tô feliz pra caramba que o Marvel tá fora da Evo. Mas não é porque eu sou um cara vingativo. Ou porque eu sou um cara sadista. Ou qualquer coisa do tipo. Tá, vingativo eu até posso ser. Mas sadista eu acho que eu não sou, não. Mas, enfim. O grande motivo pra qual eu tô feliz é que, tipo... Eu passei muito tempo ouvindo o pessoal da Capcom. Falando um monte de porcaria sobre os outros jogos de luta que não são feitos pela Capcom. Tipo, eles falavam... Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Evo 2012. Que foi, tipo, quando eu descobri que eu não ia ter Blas Blum naquele ano. Eu queria ir naquele ano e ver onde é que eu fui. Eu fiquei, tipo, demolido por dentro. O jogo que eu jogava. Que eu vi na Evo 2011. Fiquei na Hyped. Eu queria estar lá no ano que vem. E queria ir. Não tinha. Fiquei demolido por dentro. Tipo, eu fiquei arrastado por dentro. E depois eu ainda tinha que ouvir besteira na internet. Não só na internet, como com os amigos. Tipo, eu organizava um torneio com o pessoal e o personal mesmo assim. Falava besteira sobre Blas Blum e por aí vai. E era sempre aquela piada. Ah, o jogo não tem muita gente que joga. Ah, o jogo não é bom o bastante. Os gráficos são ruins. Ou jogabilidade não é refinada. Ou, ah, você vai ver os torneios nos Estados Unidos. Tipo, tem só 60 pessoas. Tipo, o Fighter 4 tinha 200 pessoas. Então, mais tanta gente assim. Sempre vai ver essas porcarias. Então, tipo... O que eu acho gratificante é que, tipo... Eu ouvia tudo isso. Mas eu estive fora da EVO. E o meu jogo também teve fora da EVO, por exemplo. Mas a minha comunidade e eu não fizemos nada pra merecer isso. A gente não criou um... Um stigma dentro da comunidade de jogos de luta do que... O que merece e o que não merece estar na EVO. O que merece e o que não merece ter Spotlight. E por aí vai. A gente não criou isso. Tipo, eu era apenas um rapaz de 20 anos na época. Querendo jogar jogos de luta favorito. Era só isso. E a comunidade de Blas Blu era nova. Tipo, todo mundo que tava jogando em Blas Blu, praticamente. Tinha a minha idade e tava começando com a comunidade de jogos de luta ainda. Então a gente não fez nada pra merecer e tá fora da EVO. A gente foi prejudicado fortemente na época. Por toda essa mentalidade. Mas a gente não tinha feito nada pra merecer e estar fora do evento. E mesmo assim o pessoal zoava o jogo. Que era jogo em anime. Que não tinha muito jogador. Que o pessoal não saia de casa pra jogar. Sendo que, tipo... A maioria dos jogadores eram jovens. E não tinham mesmo condição de sair de casa pra jogar. E ela... Acontecia isso. Era criticado. Enquanto que o Marvel... O que me deixa feliz agora é que o Marvel criou essa realidade. Eles não se tocaram. Porque eles eram tão tóxicos assim. Alguns até se tocaram. E, tipo... É muito bom você ver que, por exemplo... Exigiam dois tipos de jogadores da época. Que era, tipo, do Marvel e da Capcom no geral. Quando falavam sobre jogos de anime. Alguns falavam. Ah, vocês tem que construir a comunidade, tipo... De vocês. Tem que jogar o jogo que você ama. E ir lá no torneio participar. Tipo... Criava um monte de frasinha clichê. Do que a gente devia fazer pra promover o jogo. E era uma coisa que, tipo... Me irritava pra caramba na época. Ainda irrita. Falar que você tem que ter o jogo lá. Ah, você tem que participar. Porque mesmo assim, tipo... Eu fazia torneio. Eu fazia um monte de coisa. E o pessoal em São Paulo ainda meio que ignorava. Tipo... Tacava o foda que eu tava fazendo aquilo. Desculpa o palavreado. E... E existia aquele pessoal que realmente xingava o jogo. Falava que jogo anime era uma porcaria. Que jogo anime não prestava. Que era coisa pra Weaboo. E etc. Então, tipo... É muito bom agora. Ver que esse mesmo pessoal que falou tudo isso. Tá passando por isso agora. Porque, tipo... A gente não fez nada que mereceu. Todo o tratamento que a gente fez. Mas Marvel fez. Marvel só tá colhendo os frutos do que eles fizeram no passado. Então, tipo... Agora é muito bom você ter que ouvir, por exemplo... Um Yipes da vida. Ter que ouvir falar. Ah, vocês tem que crescer a comunidade. Você tem que fazer a comunidade crescer entre vocês. Ou então, tipo... Você ouviu o Filipinos Champ da vida. Ter que ouvir o pessoal falando que o jogo é ruim. Que o jogo não tem gráficos. Que o gráfico é uma porcaria. E por aí vai. Isso é gratificante agora. Porque, tipo... Se eles caírem essa realidade. Agora eles tem que sofrer com isso. E, tipo... Eu acho que... Algumas pessoas poderiam até achar que isso aí é uma maneira... Um ponto de vista meio que de... Ah, você tava querendo... Se envolver na mesma moeda. Mas eu acho que não. Porque, tipo... Existe o Dragon Ball FighterZ na Evo. E eu acho bom porque... Estar no Dragon Ball FighterZ lá na Evo. Significa que o estilo de jogo de 3 contra 3 em tag. Vai sobreviver. O que não vai sobreviver é a Marvel e sua comunidade tóxica. Que agora vão ter que se adaptar. E vão ter que engolir tudo o que falaram. E jogar um jogo anime feito para que System Works. Inclusive, isso é uma coisa que é gratificante. Você vê que o mundo dá voltas, né? Tipo... Há... Quatro anos atrás ninguém ia acreditar que um dia ia ter uma Evo com apenas um jogo da Capcom e 3 jogos da Arc System Works. Querendo tanto xingados e por aí vai. Mas agora vamos falar sobre os argumentos que o pessoal fala. Porque, tipo... Esses argumentos que o pessoal fala... Ah, a Evo tá decaindo. A Evo não sabe mais nada. Isso aí... Mano... Todo mundo já fez esse argumento. Todo mundo que fica fora da Evo fala isso todos os anos. Tipo... Eu já fiz esse argumento. Ah... A Evo não presta. A Evo não serve pra nada. Eu também já fiz quando eu tava irritado com os jogos que eu gostava. Estando fora do evento. Mas isso é apenas sal. Tipo... Eu já fiquei irritado de ver a Evo colocando meu jogo e quebrando recordes de audiência. Recordes de gente participando. Eu já tive isso. Mas é apenas sal. Agora é a vez de vocês só passar por esse sal. Infelizmente é isso. Vocês que criaram essa realidade. Mas agora vamos falar, por exemplo, das desculpas que o pessoal dá para os outros jogos. Por exemplo, falar que o Blast Blue nem saiu ainda. E eu não sei porque o pessoal tá aqui questionando. Tipo... O Blast Blue não ter saído e tá presente na Evo. Porque tipo... É algo rotineiro da Evo fazer isso. Vamos dar, por exemplo, os exemplos da Capcom. Vocês sabiam que em 2011, quando eles anunciaram que o Marvel vs. Capcom 3 estaria na Evo, o jogo não tinha saído ainda? O jogo ia sair em fevereiro. Os jogos foram anunciados em janeiro de 2011. Vocês sabiam também, por exemplo, que os Fighter Crosstacken, quando ele tava presente na Evo em 2012, ele não tinha saído ainda? O jogo ia sair em março. Mas eles anunciaram os jogos de janeiro. Então por que que só agora eles estão questionando, tem o Blast Blue e não tem outros jogos? Vocês sabiam que Mortal Kombat, Injustice, SoCalibur 5, Tekken 7, todos esses jogos estavam presentes na Evo sem ter saído ainda? Isso é algo comum. Isso não é... E todos esses anos, tipo, os jogos fizeram sucesso. O Pokken também não tinha saído ainda, o Fighter V também não tinha saído ainda. Então não faz sentido querer questionar apenas agora, porque o seu jogo favorito tá fora da Evo. Simplesmente não faz sentido querer questionar o Blast Blue estando lá. Até porque o jogo parece que vai ser bom. Mesmo ter metade do jogo como DLC, parece que o jogo vai ser muito bom. Tipo, as mecânicas parecem interessantes. E é algo novo, que não existia antes. Existiam jogos de tag, mas ele tá meio que unindo algumas mecânicas que não existiam... Um jogo que unia essas mecânicas desse jeito. Mas vamos falar agora dos outros jogos que não estão presentes na Evo. O Pokken Tournament, eu acho uma pena que ele não esteja presente na Evo, que é o meu jogo principal, o jogo que eu sou competitivo junto com o Tekken. Eu acho uma pena realmente não estar na Evo, mas a comunidade já decidiu que a gente não precisa da Evo pra sobreviver. A gente tem torneios ao redor do ano, como o de Pokken, que acontecem, tipo... que vem gente do mundo inteiro. Aqui, por exemplo, na Europa teve Revolution, que veio gente pra caramba dos Estados Unidos participar. Nos Estados Unidos teve o Final Boss, que teve gente da Europa e do Japão que foi. Teve mais de 650 pessoas participando. E era um torneio só de Pokken. Então a comunidade não vai deixar de desistir por causa disso. E a gente aceitou isso. A gente aceitou que o Pokken não precisa estar presente na Evo. Tipo, estar presente na Evo é muito bom. Mas nós temos nossos eventos principais. Nós temos nossos torneios grandes que acontecem ao redor do ano. Temos o... Como eu falei, o Revolution. Tem o Final Boss. Tem o torneio próprio da Pokémon Company, que é junto com o torneio oficial de Pokémon de jogos de carta e o jogo de RPG. Então, tipo, a gente tem esses torneios grandes ao redor do ano. A gente não precisa necessariamente da Evo. Ajudaria bastante. Estaria muita gente pro Pokken também. Mas não é obrigatório ter o Pokken na Evo, na nossa opinião. Essa é a opinião que a comunidade geralmente tem quanto a isso. Agora sobre os outros jogos. The King of Fighters. Ele teve presente na Evo Japão. E também não teve um número muito satisfatório. Então dá pra prever que não estaria nessa Evo. É uma pena. Até porque o jogo ainda está sendo atualizado. Está recebendo bastante TLC e por aí vai. Mas é uma coisa que já é esperada. Tipo, que no... Todo mundo sabe que nos Estados Unidos o forte deles não é The King of Fighters. Tanto que a Evo, tipo, é inacreditável você pensar nisso hoje em dia. Mas a Evo, na década de 90, tipo, na década de 90 anos 2000, não teve uma Evo sequer com o jogo da SNK. Você fala, pô, como assim, velho? Tipo, a SNK faz um monte de jogos de luta. Na época fazia jogos de luta que competiam com a Capcom, às vezes até melhor que a Capcom. E não estava na Evo. Tipo, existe um preconceito gigantesco e ainda existe lá nos Estados Unidos por causa disso. E o SNK e Rearns, a própria SNK, já está falando em entrevista aí que eles não planejam que o jogo seja competitivo. Tipo, se criar um cenário competitivo eles vão apoiar, obviamente. Mas eles falam que o objetivo do jogo não é ser competitivo. É ser um jogo mais pra diversão, pra jogar com os amigos e trazer gente nova pra jogos de luta. Então, eles não estão tentando promover o SNK e Rearns. Tipo, eles não pagariam pra SNK e Rearns estar na Evo, por exemplo. Então, isso já deixa... Já meio que... Você já fala sobre os jogos que não estão presentes, quais são os motivos pra eles não estarem presentes. Mas é isso. Este vídeo já está ficando meio longo. No fim, foi só mais um desapafo sobre toda a questão do Marvel's Capital. E é isso, pessoal. É mais isso mesmo. Tipo, se você faz uma coisa errada, se você passa anos falando mal da humanidade ou tentando denegrir os outros jogos, tem que levar em conta que, tipo, podem acontecer coisas como aconteceu agora. Agora, é muito ruim pro pessoal que, tipo, não estava jogando e que só começou a jogar no Marvel Infinite. Com certeza. Tipo, tem pessoas que não agiam daquele jeito e estão sofrendo por isso. É ruim eles estarem passando por isso. Eles não fizeram nada pra merecer isso. Mas existem muitos poucos jogadores que começaram no Marvel Infinite. A maioria está começando no Dragon Ball mesmo. Então, não vai estar afetando tanta gente assim. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham da Line Up Dei? O que vocês acharam de todo esse drama do Marvel e toda essa discussão que está tendo na internet? Deixem aí um comentário aí no vídeo. Desculpa se o vídeo já é ficado muito longo. E espero que vocês tenham gostado desse estilo mais podcast, sem roteiro. E é isso, pessoal. Sou o BluLink. E até a próxima aí. Falou!